Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as cores que me deixam no ar Deixando o ar as tarefas e estações Que me levam com vento e pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar as loucuras Que me levam até você Fazer esquecer que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar Olhe bem no fundo dos meus olhos Não consigo olhar no fundo dos meus olhos Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de amigo, até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Chegamos ao fim Último alô É na verdade um adeus Esqueça aqueles planos Eles não são mais seus É na verdade um adeus É na verdade um adeus É na verdade um adeus